Tem alguém online aí no meu canal? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Adélia, muito prazer, para quem não me conhece, e esse é mais um vídeo para o nosso canal. Hoje eu vou fazer um pudim, mais um pudim em 15 minutos. Vocês já fizeram dessa forma? Eu vou mostrar para vocês como é que eu faço e que ele dá certo. Então, o pudim de leite vai levar uma caixinha, né? Ou uma lata de leite condensado. Também três ovos e uma xícara de leite. Eu vou usar leite em pó, porque eu não tenho leite líquido aqui em casa. Dá certo da mesma forma. Então, a gente coloca tudo dentro do liquidificador. E vamos bater. Para você cozinhar em 15 minutos, é necessário que você tenha uma panela de pressão que entre a sua forma. Porque você vai colocar para cozinhar dentro da panela de pressão, ó. Coloca só um dedinho da água. Eu já caramelizei a minha forma, como vocês viram. Eu só uso açúcar. Eu não gosto de pôr água. Aí nós vamos também usar papel laminado, porque senão dentro da panela de pressão a água vai entrar dentro da forma, né? Então, nós vamos ter que embrulhar essa forma. Pessoal, olha isso. Eu fui desenrolar o papel alumínio. Olha a falha que veio nele. A sorte que eu tenho outro rolo em casa, hein? Mas eu vou aproveitar essa parte aqui também. A parte mais brilhosa é para dentro. Você vai despejar. Pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal. Isso faz com que o canal seja divulgado para mais pessoas e nosso canal possa crescer mais rápido. Vocês já fizeram dessa forma? Chegar mais para trás, para vocês conseguirem ver. Aí você vai fechando bem. Agora eu vou usar aquele pedaço lá, meu, que está estragado aqui. Eu vou forrar essa parte de cima também. Aqui. Tá vendo? Tá bem embaladinho. Não tem como a água entrar aqui. Agora eu vou colocar aqui dentro. Olha como aqui entra. Você vira um pouquinho assim, olha. E aqui dentro você ajeita. Olha como ficou. Deixa eu puxar para cá para você ver se dá para ver a água. Dá o reflexo. Está vendo? Agora vai para o fogo. E quando começar a pegar pressão, são 15 minutos. Foi para o fogo. Agora é só contar o tempo certinho. E vocês vão ver como vai ficar. Agora é só contar o tempo certinho e vocês vão ver como vai ficar. E aí? E aí? Olha como vai ficar. E aí? E aí? E aí? E aí? Ó, tá soltinho. Como ficou. Agora eu vou virar ele. Olha, pessoal, que lindo que ficou. Pessoal, eu vou cortar ele aqui pra vocês verem como ele fica, mas ele fica perfeito, é gelado, né? Pra vocês verem a textura. Pessoal, eu mostrei a textura pra vocês de como ficou, como se fosse feito no forno. Então, não deixe de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Beijos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho